O meu bom dia vai pra você que é escorpião, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de escorpião, o elemento é água. Se teu signo solar lunar é escorpião, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e se tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu. Contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento. Quero agradecer. Você que é escorpião e me segue, pediu teu like também. O like é muito importante. Compartilha esse vídeo, você vai nos ajudar no engajamento. Ok? Obrigada de verdade, que Deus abençoe aí a sua vida. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Amém? Vamos lá. Aqui diz a escorpião que vocês estarão tendo um gasto inesperado dentro das próximas horas. No setor amoroso, vocês estarão meio que inseguros em relação à pessoa amada. A sensação que você vai ter é que a pessoa amada não está falando a verdade. Alguém do passado, escorpião, volta a te procurar dentro dos próximos minutos, dentro das próximas horas. Amém? Vamos dar início à nossa mensagem a partir deste momento. Que Deus abençoe a tua vida mais e mais. Vamos dar continuidade à mensagem de escorpião. Aqui diz que vocês estarão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estará te guiando em todos os momentos da tua vida. Houveram muitas perdas, muito sofrimento, mas aqui diz que é chegado o fim. De uma fase difícil, de uma fase dolorosa, de uma fase de muito sofrimento. É como se você saísse de uma fase turbulenta e entrasse em uma fase mais tranquila. Escorpião deve tomar muito cuidado em relação às pessoas que você confia. Vejo pessoas te rodeando e você tendo que estar atento a essas pessoas. Fala da tua inocência em relação a uma figura masculina. Isso aqui é para quem está tendo relacionamentos de internet. É como se você percebesse ali uma coisa que não é bem aquilo, entende? Então, tome muito cuidado, queridos, em relação a isso. Muito, muito cuidado. Fala também que no amoroso vocês terão um pouco de dificuldade de confiar na pessoa amada. Você vai se sentir traído, passado para trás pela pessoa amada. Isso vai gerar um certo distanciamento. Eu não sinto que você vai ter a certeza, mas você vai ter ali a desconfiança e eu não sei o que é pior, se é a certeza ou se é a desconfiança. O fato é que a escorpião estará meio que incomodada. Eu vejo uma grande mudança na tua vida, escorpião, mas você precisa se movimentar, se dedicar, você precisa fazer a tua parte, entende? A que fala sobre paciência e perseverança. Alguém vai te fazer uma proposta, é uma figura feminina, você deve tomar cuidado com essa proposta. Para quem trabalha em um lugar já há bastante tempo, eu sinto que você sai desse lugar, não de uma maneira sossegada, tranquila, é nada disso. Eu vejo que você sai desse lugar e vocês estarão meio que saindo de uma forma ruim, entende? É como se houvesse ali alguns conflitos e algum desentendimento. Você vai conseguir ajudar alguém da tua família e o fato de conseguir ajudar, você vai ficar muito feliz. No amoroso, vocês estarão vencendo os desafios, vencendo as dificuldades, vencendo os altos e baixos. Muitos estarão deixando para trás tudo aquilo que já não faz sentido e eu vejo você iniciando aqui uma nova jornada, uma nova caminhada. Eu vejo um desentendimento entre você e alguém do passado, você também vai se entender com essa pessoa. É como se você voltasse a falar com essa pessoa novamente. Setor financeiro, tome cuidado para não meter os pés pelas mãos, para não gastar mais do que tem ou mais do que deve. Tome muito, muito cuidado. Aqui vem falando sobre você, alguém te pedir um socorro para uma emergência, alguém te pedir ajuda e vocês estarão auxiliando essa pessoa. Alguém que você bloqueou, que você tirou da tua vida, essa pessoa vai dar um jeito de falar com você, essa pessoa volta a se reaproximar e vocês terão aqui um pouco de dificuldade de dizer não ou de se afastar dessa pessoa. Setor amoroso fala sobre perdas, mas aqui, olha só, a energia pesada, queridos. Eu não vejo que é perda, eu sinto que é perda de uma vida inteira, entende? Há o acúmulo de perdas. É como se hoje você caminhasse ao lado de alguém que você não ama mais, mas que por algum motivo, que a gente não pode julgar, você está aí nesse relacionamento. Me mostra estagnações em viver com alguém que você não consegue amar, entende? Há um sofrimento aqui. Eu vejo também mudanças de cidade, você conseguindo alcançar a estabilidade. no amoroso, vocês firmando novas alianças. Eu sinto que escorpião precisa tomar mais cuidado em relação a esses novos relacionamentos. Sobre a família, eu sinto uma certa impaciência. Escorpião precisa ter mais paciência com algumas pessoas da tua família. Vocês estarão recebendo uma notícia que vai te trazer preocupação. grandes vitórias você terá no setor financeiro. Aqui diz que vocês poderão contar com o auxílio espiritual. Bem amparado espiritualmente, vocês estarão sendo. E que o mal se levanta, mas que o mal não prevalece. Que não há o que temer. Aqui fala também sobre a falsidade de algumas pessoas que vocês estarão notando e percebendo a falsidade. Veja o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Vocês estarão mudando algumas coisas na tua vida. Mudando o teu comportamento, a tua maneira de ser e até mesmo os teus pensamentos. Vocês estarão em busca de um auxílio espiritual. É de um auxílio mesmo. Eu vejo você em busca de um auxílio espiritual, em busca de um alento, em busca de equilíbrio. Vocês estarão fazendo novas alianças no setor amoroso. E aqui diz também que a família tentará te atrapalhar de algum jeito. Vem alguma coisa muito boa para a vida de escorpião através de cônjuge. É alguma coisa que traz estabilidade, que traz equilíbrio também. Para quem está mexendo com documentos para fazer uma viagem, você consegue concluir esse ciclo. Aqui diz que no setor amoroso vocês estarão empolgados. Eu vejo você conhecendo alguém e há uma empolgação muito grande em relação a esse alguém. Deus estará dando, escorpião, um grande livramento para um filho teu. Deus não vai permitir, através das tuas orações, o mal chegar no teu filho. Você vai perceber também a maldade e a malícia de algumas pessoas e isso vai acabar te incomodando e fazendo você se afastar. Alguém que pisou na bola feia com você vai tentar te convencer de que mudou e essa pessoa sente a tua falta e essa pessoa tentará retornar para a tua vida. Falsidade te rodeia, você vale aquilo que você tem. Veja pessoas interesseiras te rodeando o tempo inteiro. Você deve abrir teus olhos. No amoroso vocês estarão se desvinculando, se afastando de relacionamento tóxico tóxico e de pessoas que não têm muita atitude. É como se houvesse relacionamentos aqui atingidos por familiares de cônjuge. Onde cônjuge não se posiciona, isso acaba que afeta no relacionamento de vocês. Vocês saindo desse relacionamento. Aqui diz também que vocês estarão resolvendo uma questão que tira a tua paz, que tira o teu sossego. É no setor financeiro. É como se você resolvesse ali uma situação. Talvez alguma questão que virou uma bola de neve. Alguma coisa assim. Eu vejo você nessa semana tomando algumas decisões importantes no setor financeiro. Vai ser uma semana aí bastante abençoada. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. Queridos, obrigada por caminhar comigo, por fazer parte da minha vida hoje e sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.